O que é isso? Onde que tu tá? Não grita comigo! J-Hope fala onde que tá! Eu tô na farmácia! O que tu tá fazendo na farmácia essa hora? Eu não sei, eu acho que eu vim comprar remédio. O quê? Adeus, mundo cruel! J-Hope, sai daí, agora! Eu não posso, ele tá me encarando! Quem? Quem que tá te encarando? O gato preto, ele tá aqui faz tempo me encarando e eu não posso sair! É só um gato abestrado, sai daí! Não consigo, não consigo, é mais forte que eu! Qual é? Agora tu vai me dizer que tem fobia de gato! Eu tenho! J-Hope vira macho e sai daí, agora! Cala a boca! Vai! Dá! Amigo, gatinho, gatinho, eu sou amigo, amigo! Isso, isso, devagar! Isso, agora faz carinho nele! Tô conseguindo! Tô conseguindo! Calma! Eu... Eu... Aaaaaaah! De roupa, o que foi? O que foi? Eu vou matar esse gato! Não, não mata o gato, não mata! Eu vou matar! Não mata! Ele me mordeu, agora que eu vou matar ele! De roupa, deixa o gato e volta pra casa! Meu Deus, ele tá me encarando de novo de mim! Então encara também! Aaaaaah! Eu acho que isso não foi uma boa ideia, já que ele tá arrosnando pra mim! Socorro! Calma, calma, vamos dar um jeito, respira, vê se não tem ninguém do teu lado! Não, não, não tem ninguém, eu tô sozinho! Tá, tá, olha pro gato! Tô olhando, tô olhando! Ok, o que é que ele tá fazendo? Ele tá... Eca! Limpendo... Ah... O quê? Ele tá se limpendo, tá? E não é uma visão muito agradável! De roupa, seu lerdo! Aproveita pra sair correndo! Mas ele vai me matar! Quem, o gato? Sim, o gato! Mas ele é só um gato de roupa, só um gato! Ah, pois fique sabendo que os gatos têm uma habilidade de... Aaaaaah!